Vagabundo apaixonado Vibram os desejos No silêncio do horizonte das incertezas Navega no pensamento nem sempre oco Da clemência à convergência das fascinantes colunas do templo Com as imagens dos corpos celestiais suspensos Contrastando o azul do céu Com o triturado sonho do vagabundo apaixonado Quando a língua do fogo purificador ilumina As vertigens da escuridão A esperança A esperança reconforta o peito desamparado Num violento sufoco Do noivo abandonado no altar Uma brisa Uma brisa Uma brisa suave Afaga o rosto desolado do vagabundo Solitariamente Casa-se com espaço Projeta as sombras dos seus anseios Para as dunas das cidades fantasmas Beija a pala da lua Aconchega-se nas abas das estrelas Rodopia-se na penumbra da noite E clandestinamente E clandestinamente 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 Celebra o matrimónio com a imagem Da noiva idealizada Fantaseia-se um banquete Onde somos todos convidados E a mesa A mesa A mesa esta ornamentada com mal-me-me-quer Para conosco Partilhar O pão E o vinho A essência Da sua verdadeira paixão Para conosco